Foi feito intermédio do SENAR, Sindicato Rural e Prefeitura Municipal. Esse curso veio a começar a atender. Como nós estamos implantando uma bacia leiteira no município, existem já alguns produtores que já estão produzindo leite e uma grande deficiência que a gente estava sentindo era enquanto a detecção de silva, detectar o silva na hora certa. E o curso só não ensina como inseminar corretamente, mas como detectar silva, saber se a vaca está no ponto ou não está, para não perder doses de sêmen, por essas doses serem caras. Então ele veio ao encontro dessa necessidade, dessa demanda nossa e conseguimos junto com o SENAR e o Sindicato, como são parceiros, em trazer esse curso para o município do Campo de Juros. Quanto tempo de duração o curso? O curso durou uma semana, entre aulas teóricas e aulas práticas. Envolveu produtores que excederam animais, que deixaram os alunos praticarem, e usamos a sede do Sindicato Europeu para serem feitas as aulas teóricas do curso.